Bom dia amigos, vamos fazer mais um vídeo aqui deste canal do YouTube. Quero agradecer aqui a presença do Sr. Joaquim e da Susana e a realização, a grande realização do João Cabral. E o vídeo hoje, tendo em conta a aproximação do Natal, é o vídeo É Natal. Tenho-a conhecido como Jingle Bells e eu vou cantar com nomes de notas, vamos fazer em Dó Maior. A melodia será assim na parte do refrão. Agora a parte bem, um pouco mais complexa, vimos para a nota de Sol. Mas vamos ver que é simples também, no Sol, nota 30. E agora o Sol também é assim. Voltamos ao Sol também. E voltamos à outra parte. Já agora a harmonia, para o João Pedro Cabral também ajudar, e os outros colegas, que já podem fazer os acordes. A harmonia, como estamos em Dó Maior, usamos os acordes no campo harmónico, respetido. Então neste caso temos o Dó Maior, o Sol de Sétima, aqui um empréstimo ao Reto de Sétima, para irmos à Dominante da Dominante e vai funcionar assim. A harmonia, como estamos em Dó Maior, usamos os acordes no campo harmónico, respetido. E agora a parte bem, um empréstimo ao Reto de Sétima, para o Reto de Sétima, que já podem fazer os acordes no campo harmónico, respetido. Vá, 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 Vá